A gente já vai direto a Brasília acionar a Rodrigo Orengo, que está aqui com a gente, para trazer as informações sobre uma pressão em cima do governo, cobrado por medidas mais rápidas contra os incêndios. A gente está falando de uma seca histórica há semanas, a situação foi só se agravando e o governo sob pressão para apresentar medidas mais efetivas. Não é isso, Orengo? Boa tarde. A pressão é muito grande mesmo, Adriana. Boa tarde a você e a todos. Tanto que o presidente chamou uma reunião com os ministérios envolvidos, os mais importantes, meio ambiente, também instituições como o ICMBio, num dia em que Brasília respira fumaça. Aliás, desde o fim de semana a situação piorou, com incêndio aqui no Parque Nacional, bem naquela região da Granja do Torto, que é, na verdade, uma grande região aqui em Brasília. Tanto que o presidente ontem sobrevoou essa região de helicóptero, ele e a primeira-dama Janja. Agora, essa reunião, ela é oportuna até para cobranças e para reações, reações mais rápidas. É isso que se pede, principalmente, ao governo federal. E a primeira medida, após esse encontro, deve ser um anúncio de uma medida provisória de 500 milhões de reais e isso vem casado com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão monocrática do ministro Flávio Dino, que é relator de ações que chegaram à Suprema Corte, tirando lá a obrigação do arcabouço fiscal, aquelas travas fiscais para os investimentos, gastos, despesas emergenciais no combate aos incêndios. É algo parecido que aconteceu na época da pandemia, quando também não tinha lá que cumprir o teto de gastos. Então, o governo tem mais flexibilidade, mais margem no orçamento para lançar mão de medidas e medidas rápidas. Há, aqui em Brasília, por exemplo, decisões já do governo local, cancelando férias de brigadistas, chamando mais servidores para atuar justamente nesses incêndios. E é até interessante a gente falar, Adriana, dessas decisões locais, porque o que se cobra também no governo federal é uma articulação entre os entes federativos, chamados entes federativos, com municípios, estados e também com o governo federal, porque são órgãos que atuam no mesmo sentido no combate aos incêndios e atuam de forma transversal. Então, é preciso que todo mundo fale a mesma língua e que tenha essa coordenação para uma resposta mais rápida e mais efetiva. A gente falou do executivo, do judiciário, mas também há uma cobrança do legislativo. A Polícia Federal está em meio à investigação de incêndios criminosos. Inclusive, aqui em Brasília, há investigações aqui de incêndios na capital federal, mas o que também se cobra neste momento e já começou uma articulação no Congresso Nacional para o endurecimento de penas para quem colocar em fogo, incêndio criminoso. Então, hoje, há legislação, tipificação específica que vai até quatro anos de reclusão. Há projetos já encaminhados ao Congresso Nacional, já foram encaminhados em outras oportunidades, mas estão lá, parados no legislativo, elevando esse crime para até dez anos de reclusão. A gente está vendo imagens captadas aqui em Brasília e Brasília hoje, realmente, mais uma vez, respira essa fumaça. São imagens que impressionam e todas as autoridades em Brasília estão vendo isso. É só sair aqui dos palácios, dos gabinetes, para verificar essas imagens. Então, há uma cobrança para decisões mais céleres. Ainda hoje, deve sair essa medida provisória, com expectativa de 500 milhões de reais para o combate aos incêndios. E que seja aprovado esse projeto que você citou, Orengo, aumentando penas para quem promove, enfim, uma barbaridade dessa, que é botar fogo numa situação que a gente já está de seca extrema. Você sabe, Orengo, que eu cheguei em Brasília em 2002. No ano que eu cheguei em 2002, a umidade, eu nunca me esqueço disso, porque foi a minha primeira vez morando em Brasília, a umidade chegou a 10%. Era terrível dormir à noite, era muito difícil. Sem uma situação de incêndio como essa imagem que a gente acabou de mostrar, que a gente já falou aqui mais cedo, desse horizonte de Brasília coberto por fumaça dos incêndios. Então, você imagina o que está no finalzinho de setembro em Brasília, que já é um período de seca, de deserto, que já é um período difícil para as crianças, para os idosos, para todo mundo. Todo mundo sofre em Brasília nessa época do ano, qualquer que seja o ano. Agora, com esse cenário de fumaça, de incêndio, dominando o horizonte de Brasília, é uma situação insustentável para a saúde. Não há saúde que resista. Outro dia, a gente acompanhou especialistas dizendo que, em São Paulo, a gente estava fumando quatro cigarros por dia. Respirar o ar de São Paulo equivalia a fumar quatro cigarros por dia, mesmo não sendo fumante. Agora, Brasília está numa situação lastimável também, com tudo isso. E aí, só para lembrar, Adriana, que hoje tivemos aqui a suspensão das aulas na UNB, na Universidade de Brasília, que envolve uma comunidade de milhares de pessoas, escolas também fechadas, aquelas escolas que ficam nas regiões, nas proximidades dessa área mais crítica. Inclusive, uma determinação legal aqui, aliás, uma determinação do executivo local, dando atribuição às escolas que façam esse manejo. Aquelas mais próximas dessas regiões podem suspender as aulas, estão suspendendo. Então, a situação é delicada, se lembrava dos 10%. Esse ano, a gente bateu o recorde, com 7% de umidade, 140 dias sem chuva, e ainda mais agora com os incêndios. Então, as decisões governamentais aqui precisam ser rápidas. Tem que ser urgentes. Obrigada demais, Viorengo.